Vamos lá, largamos. Seja bem-vindo, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. E esse aqui é o DTM. O turismão alemão. Coisa linda de Deus. É um mod do grupo United Racing Design. É isso? Paguei acho que 4 euros. Nele é muito legal, muito bem feito. Estamos aqui testando essa belezinha. Já dei algumas voltinhas. No practice. Vamos testar aqui. Com os outros carros da pista. Eu sempre gostei de DTM. Desde que passava na Record. Ah, nos anos 90. Quando os carros eram bem menos... Tecnologicamente evoluídos. Opa, essa curva aqui é sempre esquisita, cara. Enfim. Mas hoje em dia, os carros são quase um Fórmula 1 carenado. Tecnologia. E tudo quanto é canto, tem essa belezinha. Tanto que, assim... Guardadas as devidas proporções, ele parece muito mais um... Um protótipo. Um protótipo carenado do que um turismo mesmo. Eu já vi até algumas reportagens de minutos da categoria dizendo que... Que, pera... Que, pera... Ele dirige mais como um protótipo do que como um carro de turismo. Por conta, por que? Hum... A semelhança externa, a estética, é mais ou menos como a Stock Car, né? Ela tem só uma bolha ali. Que cobre as estruturas mecânicas do carro. O resto é tudo chassi tubular. É aquela coisa linda de protótipo carenado mesmo. Que a gente está acostumado a ver nas 24 horas de alemãs. Nas corridas de alta... De longa duração. Atualmente a categoria tem o Audi, o BMW e o Mercedes. São três montadoras, todas alemãs, obviamente. Alemã... Alemãs... O campeão do ano passado foi o René Haast. Do Tim Roseburg. Tim Roseburg, que é o glorioso Keke Roseburg. Campeão de Fórmula 1. Nos anos 80. Pai. Eu também campeão. Nico Roseburg. Nico Roseburg. Vamos lá. Vou dar mais uma voltinha aqui. São motores V8. O virabreaking fica em 90 graus. São quatro válvulas de um lado. Quatro válvulas de outro. Elas ficam em 90 graus entre si. Cada um com o seu par ali. Nesse ano aqui, que é de 2015. O carro tinha 460 cavalos de potência. Freia, fé da puta. 460 cavalos de potência. Era um motor de 4 litros. Hoje em dia, já está na casa dos clientes cavalos de potência. Porque desde 2013, desde 2010, 2003, não sei direito agora. A organização tem tentado aumentar a potência e diminuir a aerodinâmica. Tanto que de 2016 para 2017, os carros foram erguidos em 5 milímetros. E as aletas, a aerodinâmicas da frente, principalmente, foram todas padronizadas e todas fixadas. Ou seja, não dá para mexer. Para que seja facilitada a ultrapassagem. Não é aquele mesmo problema de sempre. De carro com muita pressão aerodinâmica. Fica complicado seguir o da frente. E aí fica complicado de ultrapassar. E as corridas ficam chatas. E aí o público não se interessa. E aí tem aquela coisa. Até que Fórmula 1. É o drama da Fórmula 1. Que já tem uns 30 anos de idade. Mas desde que eu não tenho de pergente, eu sei que a Fórmula 1 tem esse probleminha. Ninguém consegue resolver. Mentira, ninguém consegue resolver não. Ninguém tem vontade de resolver. Já que é muito fácil. É só você limitar muito a aerodinâmica. A potência, se você quiser, se você quiser aumentar, você aumenta. Mas enfim. Deixa os freios menos eficientes. Deixa a aerodinâmica menos eficiente. Coloca. Só. A aerodinâmica, aderência mecânica. Foca na aderência mecânica. E menos na aderência aerodinâmica. Que a coisa anda tranquilamente. Mas enfim. Não é de Fórmula 1 o que estamos falando. Olha o BMW lindo aí na frente. O Brasil está representado pelo Augusto Farfus. Pilota um carro da BMW. Ele já tem ligações com a BMW desde... Eu comecei no 202 mil. Ele pilotava pelo WTCC. Vamos lá. O que está passando é ele aqui. Mas está muito legal, cara. O carro rápido vai chegar na casa dos 270, 280 no fim de reta. Vai de 0 a 100. Se eu não estiver enganado. Ele tem 2 segundos e meio. Está passando por 220. 240 aqui. Mas ele chega a 270. Já na Espanha que eu testei também. Já chegou a 250 para lá. O carro bem rápido. Outro drama do... Meu Deus do céu. Do automobilismo em geral. São os custos, né? Então a partir de 2017 também a organização proibiu... Proibiu ou limitou bastante o uso de motores reservas. Só pode ter um motor reserva durante toda a temporada. Você vê, né? Eu lembro muito bem de nos anos 2000. Falar que lembra da Fórmula 1. Mas enfim. Eu acho que era uma tendência em todos. Ou como em todas as categorias. Pelo menos as de ponta. Essa abonança muito maior. Eu lembro da Fórmula 1. Usar um motor por corrida. Mas usar um motor pra classificação. E um motor pra corrida. Era uma coisa maluca, maluca. E óbvio que foi muito bem que... Cortaram essas coisas de esbanjar o motor. Porque não tem cabimento, né? Já é difícil competir hoje em dia. Né? Né? Que pequena competir com as equipes. Que tem muito dinheiro. Você imagina se isso tivesse... Continuado. A ser liberado. Depois eu não ia... Andar de jeito, né? Calma, meu Deus do céu. Passei. A pista é a O-ring, tá? Acho que vocês já perceberam pelo layout dela. O carro tem transmissão semi-automática de seis marchas. Quem faz a transmissão é a Hilland. A embreagem, como é uma transmissão semi-automática, a gente ainda precisa de embreagem. É fornecida pelo grupo ZF. Eu trabalhei na ZF. Lá em Araraquara. Uh, meu Deus. Tá aqui. Na ZF, a divisão Saks. ZF Saks do Brasil. Fiz estágio lá em 2007, 2007, 2008. É, 2007, 2008. Acho que foi isso. O velho já, faz muito tempo. Lá eles fazem embreagem... Pra Gol, fazia embreagem de algum modelo de ônibus da Volkswagen também, mas eu não lembrava qual era, qual era, qual era. Enfim. Uma puta fábrica. Muito legal. Os freios são da Aperace. E os pneus da Hancock. Hancock, não sei o que eu falo. É, fria. Uh. É, só tentava recuperar essas... Essas disposições perdidas. 3500 cavalos, cara. O carro tem 1100 quilos, mais ou menos. É uma relação, preso potência muito grande, muito boa. Não é o F1, que tem, sei lá, acho que tem 800 cavalos. É quase um para um. É óbvio que não é o F1, mas... Dentro da categoria Turismo... Você tá com certeza entre os mais potentes. Ele... Ele é bem estável. Com certeza, falta um pouco de... Falta um pouco não. Falta muito ajuste aqui. Ajuste mecânico mesmo. Porque ele é bem estável na hora que toca a zebra. Nossa. Tô chutando o pó da barraca aqui nesse finalzinho. Vamos lá. A porta tá girando na casa de 1.33, só. O que é que eu consigo fazer? Com o pelotão da frente ali nessa última volta. Errei um pouco. Mas eu gostei, cara. Dá 3, 3, 3, 3 euros e meio. Acho que foi isso que eu paguei. Ah, naquilo. Eu não sei se compensa comprar. Se tivesse um campeonato online, com certeza eu compraria. Com certeza eu recomendaria a compra facilmente. Mas sendo só pra testar, só pra brincar assim, aí fica a seu critério. Se tivesse só o seu grano. Os... 12, 13 reais que vai girar em reais. Aqui, fica a seu critério. Eu gosto bastante, eu compro. Enfim, é meu hobby. Mas não consigo recomendar tranquilamente. Sim, porque... 15 reais, 10 a 15 reais no molde, é... Por mais que não seja, deu uma fortuna. Tem que se pensar. Ui, desculpa. Desculpa. Mas é isso aí, senhores. Espero que tenham gostado desse mais um vídeozinho aqui na gravação. Beleza? Falou. Tchau, tchau.